Olá meus caros amigos e amigas seguidores do canal Acelera Export Mais uma vez estamos aqui para levar um conteúdo exclusivo para você que quer exportar, você que quer importar Aqui é um canal de comércio exterior que tem 693 vídeos para ajudar você, dividido em várias playlists que você pode explorar aqui no nosso canal para o crescimento da sua empresa ou mesmo para você que quer prosperar na sua carreira profissional no comércio exterior nós podemos te ajudar para quem me acompanha, você sabe eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e para você que está chegando aqui agora minhas boas-vindas para você se inscreva aqui no canal nós queremos que você faça parte aqui da nossa comunidade nós já temos mais de 8 mil nós já temos quase 10 mil inscritos e você está convidado a fazer parte procure também ser um membro do nosso canal você pode assinar esse canal e receber conteúdos exclusivos só para os assinantes então assine o canal para que você receba os conteúdos exclusivos no vídeo de hoje pessoal nós vamos falar sobre o que é necessário para uma empresa exportar um produto o que é necessário? essa semana eu estive conversando com um dos nossos mentorados discutindo estratégias para apoiá-lo nos processos de exportação e a gente estava falando exatamente isso nesse momento que o mundo passa por tanta turbulência e busca muitas vezes se regionalizar ficar restrito ao seu mercado interno essa não é a melhor estratégia a melhor estratégia é buscar diversificação justamente a exportação mas aí vem a pergunta o que fazer? o que é preciso? é isso que eu vou responder para você nesse vídeo e você está convidado a ficar nele até o final logo após a vinheta acompanhe esse conteúdo imperdível acompanhe o vídeo até o final muito bem pessoal sem perder tempo vamos direto ao conteúdo tá certo? então a primeira pergunta é qual é o melhor produto para exportação? existe um produto que é melhor? sem dúvida nenhuma o melhor produto é aquele que é mais competitivo porque quando você vai exportar você vai estar trabalhando você está competindo com o mundo inteiro e principalmente com a China que é muito forte você está competindo com Estados Unidos com China você está competindo com Índia então os produtos agrícolas brasileiros sem dúvida são muito competitivos não quer dizer que você vai vender tranquilo apenas aqueles produtos que o Brasil é o maior produtor como é o caso da soja sem dúvida nenhuma tá certo? agora de uma forma geral o melhor produto para exportar é aquele que o Brasil é mais competitivo então produtos agrícolas sem dúvida o Brasil é forte segundo produtos minerais então o petróleo o Brasil exporta bastante terceiro bens duráveis que são por exemplo carros o Brasil exporta bastante carros e máquinas e equipamentos então esses três produtos essas três categorias são as categorias mais competitivas e obviamente tem mais chance agora veja esse gráfico que aparece na tela aí você vê é uma estatística de 2021 e onde você vê 42 bilhões é minério de ferro 37 bilhões soja em terceiro lugar óleos brutos de petróleo o que eu falei os produtos minerais os produtos com base no petróleo que são 27 bilhões depois vem açúcar carne bovina farelo de soja combustíveis e por aí vai então o que acontece o Brasil é muito forte nesses produtos então se você tem um produto alimentício tá que é competitivo você pode pensar em exportar os outros produtos vai ter que analisar caso a caso segunda pergunta como eu posso encontrar um importador para o meu produto a resposta é a seguinte em rodadas de negócio você tem que participar nas rodadas de negócio mas antes você precisa definir que mercado não adianta fazer uma rodada de negócio de qualquer país pode ser que seu produto não encaixe naquele país então primeiro tem que analisar qual é o produto que você tem para saber qual é a rodada de negócio correta depois ó feiras internacionais sem dúvida participar de feiras internacionais é muito importante pelo menos a primeira vez visitar para você sentir o mercado conhecer os seus concorrentes mas sem dúvida para falar com os clientes é participar mesmo é sentar na mesa lá e falar com os seus clientes mas para isso você precisa se preparar terceiro através de agentes comerciais que o melhor é os agentes que estão no país de destino estamos falando aqui de exportação mas você pode encontrar aqui profissionais que conheçam os mercados de alvo os mercados potenciais que você está buscando está certo que tem parcerias como é o nosso caso nós temos parcerias em muitos países e aí a gente pode abrir mercado para você através dessa network dessa rede de contatos que nós temos no mundo inteiro se você tem interesse é só entrar em contato conosco contato arroba aceleriaxport.com nós vamos montar um projeto apresentar valores para vocês e a gente fecha um contrato para fazer essa assessoria para a sua empresa e depois quarto ponto também que é importante plataformas de e-commerce então hoje você tem diversas plataformas muito interessantes como por exemplo o Alibaba você tem as plataformas do Amazon e outras pelo mundo são diversas você tem que saber com o seu produto qual que é a melhor para que você possa encontrar esses clientes potenciais terceira pergunta quais são os requisitos básicos para exportação então aí são quatro requisitos básicos ter um produto competitivo porque se seu produto não for competitivo você está perdendo tempo então a primeira parte é isso aí depois formar uma equipe capacitada tem que ter um trader que fale inglês que eventualmente fale espanhol porque se não tem o domínio da língua fica complicado inclusive vem uma novidade para vocês nós estamos formando uma parceria com a escola de idiomas para oferecer para vocês que são nossos alunos você vai poder fazer os cursos de business english de espanhol para negócios francês também para você que quer se desenvolver em breve fique ligado no nosso canal eu vou anunciar em breve essa parceria terceiro habilitação no portal siscomex se a sua empresa não estiver habilitada você não vai poder exportar depois você precisa ter agentes comerciais é muito importante desenvolver essa rede de contatos quarta pergunta quais são as três etapas principais do processo de exportação então primeiro avaliação da sua capacidade exportadora da sua empresa então precisa avaliar se você tem estrutura se o seu produto é competitivo se você tem equipe preparada e não só a equipe comercial mas a equipe industrial que vai ter que responder pela parte de qualidade segundo aspecto adequação do produto da estrutura porque após avaliação a próxima etapa é adequar essa estrutura e a terceira parte sem dúvida é a pesquisa de mercado e o contato com clientes potenciais para começar a levantar as demandas então se você não tiver uma equipe competente para levantar essa demanda que você pode obviamente contratar esse trabalho terceirizado é o que chama de outsourcing nós fazemos esse trabalho se você tem interesse nisso entre em contato em contato arroba acelerac export ponto com nós vamos te mandar um formulário de cadastro para você informar o perfil da sua empresa e nós vamos marcar uma reunião para afinar os detalhes e depois montar uma proposta de trabalho para vocês para que a gente possa fazer esse serviço mas essa é a terceira etapa quinta pergunta qual é a documentação necessária para exportar um produto primeiro obviamente é a fatura pro forma e a fatura comercial essa é a primeira documentação você quando fecha um negócio você tem que mandar uma fatura pro forma depois que o negócio o produto está produzido que está tudo certinho que você já recebeu a parte financeira e tudo mais aí você vai mandar a fatura comercial aí já para receber 100% do pagamento outro documento importante packing list das mercadorias a lista de todas as mercadorias com os pesos as referências tudo isso certo terceiro certificado de origem porque dependendo do país que você está exportando imagine que você está exportando para o Egito hoje o Brasil tem um acordo bilateral com o Brasil para que haja benefício tributário na importação lá no destino você precisa apresentar um certificado de origem quarto licenças de importação dependendo do produto que você está exportando o seu importador vai ter que ter uma licença de importação e obviamente os dados que vão ter que compor essa licença de importação você vai ter que trocar com eles você vai ter que passar várias informações para que o seu importador possa abrir essa licença de importação quinto conhecimento de embarque se o embarque for marítimo você vai ter o BL se o embarque for aéreo você vai ter o AWB e se o embarque for rodoviário que são os três modais mais importantes você vai ter o RWB esses são cinco documentos mais importantes dependendo do produto entram mais documentos ou não sexta pergunta qual é a importância estratégica da exportação para a minha empresa inclusive eu conversava com esse nosso mentorado Pratos que eu mando um abraço e falava com ele exatamente sobre isso que hoje nós estamos num momento no mundo com guerras crises a gente mal acabou de sair do covid faz pouco tempo da pandemia agora nós estamos aí com esses essas guerras e tal e aí talvez as pessoas imaginem os empresários vou cuidar melhor do meu mercado brasileiro isso é um grande engano não se engane porque o mercado brasileiro é grande mas é limitado você precisa expandir suas fronteiras e se você faz um produto produz um produto agrícola e tem volume você tem que pensar em escala global senão você se limita e pode ter problemas como já aconteceram diversos problemas eu lembro que há pouco mais de um ano e meio o Brasil tem uma grande produção de amendoim mas porque estava concentrado suas exportações apenas para dois três grandes mercados que era justamente Rússia Ucrânia e mais alguns da Europa ficou sem trabalho aí teve que a diplomacia brasileira o Ministério da Agricultura através dos seus adidos comerciais em diversos países conseguiram abrir o mercado chinês mas foi uma luta você deve fazer isso antes tá é muito importante e aí vem as dicas primeiro você precisa fazer isso para diversificar essa é a importância diversificar não fique limitado não se engane não se limite procure realmente ajuda e diversifique tá segundo ingresso de dívidas em moedas fortes como é o caso do dólar do euro entra ano e sai ano essas moedas seguem fortes basta ter um problema o que acontece com a taxa do real cai e o dólar sobe se você trabalha em dólar e sabe trabalhar essa parte cambial você vai só pode crescer eu sempre digo para os meus alunos e mentorados empresas que só tem uma coisa que é ruim é não fazer negócios é não fazer negócios fazendo negócios bem feitos é sempre bom exportar ou importar quando você realmente domina terceiro melhoria dos padrões de qualidade dos produtos para exportação porque não adianta se enganar você não vai poder exportar qualquer produto com qualidade baixa seu cliente não vai aceitar ele já na amostra que ele pede de você ele já bloqueia o processo então você tem que melhorar a qualidade para você competir com o mundo todo quarto aspecto melhoria da produtividade da competitividade da empresa porque você vai ter que competir em preço pode ser que você tenha um produto que seja competitivo em relação ao mundo beleza ótimo você produz por exemplo carne de frango beleza o Brasil é competitivo tem exportado muito mas de uma forma geral você precisa melhorar sua competitividade porque tem concorrência no mundo inteiro e a busca desse canal da exportação vai fazer com que sua empresa seja mais competitiva e para terminar o que é melhor é exportar de forma direta ou indireta o que vem a ser a forma direta ou indireta a indireta é através das comerciais exportadoras e a forma direta é através do seu CNPJ e do seu radar no caso da exportação o melhor é através do seu radar do seu CNPJ e por que? porque as trading companies elas normalmente focam no mercado de importação porque é onde elas tem mais diferencial a aportar então as tradings que estão em estados como Santa Catarina como Espírito Santo como tradings de Rondônia tem esses benefícios e na importação realmente aporta um grande diferencial no caso da exportação como a parte tributária é isenta realmente fica complicado para que uma trading tenha interesse de te apoiar as tradings que fazem isso são as grandes tradings como Cajio Ryzen e outras essas tradings fazem por conta própria e aí você só vai conseguir fazer de forma indireta se você tem um produto alimentício competitivo você vai vender para essas tradings e elas fazem o contato agora o melhor de forma direta por que? porque você fala com o seu cliente você vai aprender esse mercado e você vai se desenvolver tá certo pessoal? e para isso faça esse curso o curso Master Trader Internacional seja você um empresário seja você um profissional faça esse curso é um curso barato é um curso que vai te dar uma visão internacional e capacidade para você fazer o planejamento do seu projeto não perca tempo tá? quanto mais o tempo passa mais você vai para trás quem deixa o tempo passar e não aproveita ao invés de ficar parado vai para trás não fique para trás vá para frente faça o que precisa ser feito e busque esse mercado tá certo? por último entre em contato conosco e-mail contato arroba celerexport.com ou através das nossas redes sociais nós vamos ter prazer de apresentar um projeto para você você que não importa o seu produto que seja um produto competitivo nós vamos te ajudar tá bom? eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do conteúdo se gostou dá teu like compartilha nos teus grupos nas tuas redes sociais no teu WhatsApp e a gente se vê na próxima semana um abraço e sucesso a todos tudo de bom e sucesso a todos